Crianças desencarnadas Beslan, a rota terminal Beslan, a besta infernal São imagens proféticas e não nos deixarão jamais Esquecer a aula dos mortos estampada nos jornais Envola o cruz de plástico com corpos calcinados Retratando a qualidade absoluta da crueldade Beslan, a rota terminal Beslan, a lição bestial Os que abraçaram a chacina com guirlandas de explosivos Certamente não recuarão destes atos descomedidos Estes odiados terroristas não são os únicos na questão São parceiros de Vladimir Na nova onda da destruição Beslan A rota terminal Beslan O ponto sepulcral Nós também somos culpados O que nos leva a falar Que ninguém ainda ousou o bombeiro incendiário parar A chechênia A chechênia hoje é Um campo de concentração A céu aberto pelo fato de querer a sua libertação Beslan Beslan A rota terminal Beslan A porta abissal Beslan Beslan A rota terminal A rota terminal Beslan Beslan A nota do final Beslan Beslan A rota terminal Que a libertação Beslan Beslan A rota loos